Só venceu a corrida 16 vezes. A classificação de ontem montou a ordem do Creed, mas aqui no Grande Prêmio da Bélgica, isso é apenas o começo. É como dizemos aqui na Fórmula 1, tudo pode acontecer, e geralmente acontece. Estamos aqui de novo em Spa-Francorchamps, com 19 curvas, 9 para a direita e 10 para a esquerda, e voltas de 7 km. A velocidade média por volta aqui no seco é de 233 km por hora. Um circuito muito difícil. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar sobre a Toro Rosso. Eles tiveram um abandono de prova nas últimas 5 corridas. Na sua opinião, o que esses números dizem sobre a confiabilidade do carro? São bons números, com certeza, porque mostra não apenas que eles podem confiar na parte mecânica, como também podem confiar nos pilotos. E estes são dois aspectos que você precisa ter para ir bem na temporada. Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Silva se alinha na pole. E é o Fernando Alonso que larga em segundo. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. E é o Fernando Alonso que larga em segundo. E é o Fernando Alonso que larga em segundo. E é o Fernando Alonso que larga em segundo. Tchau, tchau. 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 para o Williams hoje? Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. E enquanto a adrenalina abaixa depois de mais um grande prêmio emocionante, lá vem os três melhores para o pódio. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Silva aumenta sua liderança no campeonato. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Vou de Sebastian Vettel. Já disse que ele não sabe disputar posições roda a roda, mas hoje ele mostrou que isso é bobagem. Vejamos como está a situação no campeonato de construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Enquanto isso, a Force India trabalhou bem nesse fim de semana e subiu de posição. Bom que fim de semana! Juntem-se a nós da próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1.